Números de um isolamento social que acabou nunca acontecendo aqui em Parnaíba. E quando se fala em afrouxamento do isolamento social, se pergunta mas que isolamento social quando as pessoas já querem afrouxar esse isolamento onde elas nunca estiveram, pelo menos aqui no litoral do Piauí, mais especificamente em Parnaíba. Centro da cidade, lojas abertas. E agora eu trago essas imagens para você. Avenida Pinheiro Machado, cruzamento com a Avenida São Sebastião, finalzinho de tarde. Olha só, esse cruzamento é conhecido como o Balão do Mirante. Todo mundo passa aí no final da tarde para ir para casa ou no comecinho da manhã. De todos os lados, de todos os ângulos, tudo que se pode ver é muito movimento. Aí eu pergunto para você que está assistindo a gente, isso é isolamento social? Desde quando? Nunca. Pelo menos não é o que eu vejo. Não foi o que eu vi em reportagens lá na Europa, não é o que eu vejo em reportagens em algumas cidades aqui que seguiram a risca o isolamento social. E é por isso que esses números galoparam tanto aqui em Parnaíba e chamam tanto a atenção. Mas antes disso a gente vai falar um pouco da pandemia no esporte e como ela afetou o Campeonato Piauiense, que já está quase 90 dias parado. Ontem houve uma reunião do Conselho Deliberativo do Parnaíba, presidente do Parnaíba Esporte Clube, com outros presidentes dos outros clubes do Campeonato Piauiense 2020, junto com a Federação de Esporte do Piauí. Eles queriam propor uma data para a revolta do Campeonato Piauiense, mas acho que muita gente não concordou. E a gente conversou com o atual presidente do Parnaíba Esporte Clube, que vai dar um pouco mais de detalhes dessa reunião. O Parnaíba Esporte Clube acabou de participar de uma reunião com a Federação Piauiense de Futebol e com os demais clubes que compõem o Campeonato Piauiense. E o que ficou discutido é que o posicionamento do retorno do campeonato a partir do dia 15 já está descartado, porque o governador do Estado e as autoridades sanitárias ainda não sinalizaram para a reabertura do campeonato. Então a Federação ponderou que nós devemos aguardar a liberação das autoridades sanitárias para o retorno da competição. Então marcamos uma nova reunião para o dia 24 de julho. Mas há um sentimento já, dentre os times que compõem o Campeonato Piauiense e a própria Federação, há um sentimento de que este retorno do campeonato há uma grande possibilidade de ser mais para o final do ano, que é quando todas essas questões de isolamento da pandemia já têm sido resolvidas. É o que nós aguardamos, é o que nós esperamos. Então temos que aguardar isso aí, a autorização das autoridades sanitárias para a definição do retorno do Campeonato Piauiense. E o Parnaíba está aguardando. Alguns jogadores estão em casa, que eram jogadores de fora de Parnaíba, mas está todo mundo em stand-by aguardando este retorno. Só para lembrar que o presidente eleito, Batista Filho, se ausentou, se afastou do Parnaíba porque ele é candidato, pré-candidato a vereador aqui em Parnaíba. Então é um membro do Conselho Deliberativo que falou aí. O Parnaíba é atualmente o quarto colocado no Campeonato Piauiense com 16 pontos. Agora depois dessas imagens que a gente viu aqui, vamos para os números que são alarmantes no município de Parnaíba, que é a cidade no Piauí com o maior número, com o maior índice de infecção de coronavírus, porque por aqui já são 1.147 pessoas infectadas por coronavírus. Foram 37 novos casos nas últimas 24 horas. E a cidade de Parnaíba registra o seu recorde de mortes em um único dia, em apenas 24 horas. Foram 4 mortes registradas de ontem para hoje, totalizando 25 mortes somente aqui na cidade de Parnaíba. Darival Júnior para o Boletim Atares.